Vamos para mais um vídeo, vamos abordar mais um aspecto das organites, que é a questão das pedras que vão dentro das organites. Nós temos um princípio básico do organite, que é a presença de um quartizo. Esse quartizo cumpre uma função interessante, que é gerar o efeito peso elétrico, uma cidadezinha que vai percorrer toda a organite e vai acelerar a dinâmica dela, de transmutar energia. Ele também vai servir para armazenar uma programação, que nós podemos colocar, que também polariza a energia, que direciona a energia para uma determinada função, por exemplo, você quer melhorar o seu relacionamento amoroso ou familiar. Então você vai programar a organite, o cristal que está lá dentro, com essa função. Se não for feita a programação, a pedra tem a função básica dela, vai polarizar a energia no sentido de harmonia, de paz, de tranquilidade, certo? Então essa é a função do nosso quartzo. O principal, o que precisa ter realmente, o que precisa ter. O quartzo pode ser substituído por um ametista, que também gera o efeito peso elétrico, e isso aí é fundamental na organite. Além disso, nós podemos colocar outras pedras nas organites. pedras, jaspe, ônibus, turmalinas e assim por diante. Uma variedade muito grande, não é? Uma variedade muito grande. Mas, eu penso que precisamos ter alguns cuidados e algumas considerações ao fazer essa colocação das pedras. O que nós podemos ponderar a respeito? Uma das primeiras coisas que eu vejo é, não adianta encher a organite de pedras. Não adianta, não tem utilidade nenhuma. Quer dizer, uma tem estética. Fica muito bonito, né? Porque um monte de pedras, quando são bem arranjadas, bem distribuídas dentro da organite, então, fica a parte estética, o visual fica muito bonito. Em termos da dinâmica da energia, não fica bom. Por quê? Porque é mais interessante que você coloque uma determinada pedra, que vai ter uma determinada função, bem objetiva, do que encher com várias pedras, cada uma com uma função diferente. E, às vezes, até com funções contraditórias. Ou seja, a energia que está sendo gerada pela organite e que está sendo influenciada pelas pedras, não adianta você colocar cinco, seis tipos de pedra dentro, porque você vai dividir aquela energia pelas cinco, seis pedras. E, às vezes, tem algumas que talvez sejam mais atuantes do que outras, e ela vai absorver a maior parte. E aquela pequena lá, que está lá, ou pela quantidade, ela vai acabar drenando essa energia de foco. Então, eu vejo que é importante, que é interessante que a gente defina um foco para a organite e procure uma pedra que se adapte àquilo, do que ficar enchendo a organite com várias pedras diferentes, com vários focos diferentes. Tem esse livro aqui, que é muito bom, da Judy Hall, A Bíblia dos Cristais. E deve ter mais uns dois ou três livros que tratam das pedras. Não gosto muito do nome, Bíblia dos Cristais, porque nem todos são cristais. Nem todos têm uma estrutura cristalina dentro. Bíblia das Pedras também fica um pouco estranho. E cristal é algo que se popularizou. Então, um ponto que eu vejo que é marcante é isso. Muitas pedras vão dividir a energia, vão desfocar a energia do organite. E a coisa vai se perder um pouquinho. Certo? Então, vale mais a pena que a pessoa que esteja fazendo organite, a pessoa que queira comprar aquele organite, queira ganhar aquele organite presente, conversem e vejam um foco, vejam um objetivo, uma coisa assim mais direcionada, mais organizada. Aí a coisa vai funcionar muito melhor. O organite vai funcionar muito melhor. Certo? Então, desculpe, quer direcionar para o trabalho, quer direcionar para questões materiais, vai escolher pedras que tenham essa afinidade, que tenham essa vibração energética vinculada com esse objetivo. E vai colocar aquela pedra. Quando a gente botar cinco, seis pedras de novo, mesmo que tenham o mesmo objetivo, porque realmente a energia acaba se dividindo, cada uma tem um foco um pouquinho diferente da outra. Se houver dificuldade de conseguir a pedra, atrapalha um pouquinho, mas algumas pedras básicas todos nós temos acesso, seja pela internet, seja por alguma loja que tem na nossa cidade. Outro aspecto que precisa ser cuidado é que não podemos misturar também, não é recomendado se misturar, pedras antagônicas. O que seriam pedras antagônicas? Por exemplo, uma turmaline. Que é uma pedra que tem uma vibração ligada com a terra, com a coragem de energias, com trazer a consciência para o mundo material, trazer a consciência da gente para, o foco da gente para as coisas básicas do dia a dia. Com uma metista, por exemplo. Que a metista tem uma função muito mais no aspecto espiritual, de contato com o eu superior, de contato com a alma, alguma coisa assim. Então, a colocação dessas duas pedras são antagônicas. Você está usando uma pedra que te puxa para baixo e uma pedra que te puxa para cima. Provavelmente você vai ficar no mesmo lugar. O objetivo não vai ser atingido, porque uma parte da energia vai levar para cima, uma parte vai levar para baixo, você acaba ficando parado no mesmo lugar, se movimentando um pouco. Então, a gente volta à primeira questão dos objetivos. Eu quero um orgonite para contato comigo mesmo, contato com o meu eu, alguma coisa assim. Mas espiritual, eu vou colocar uma metista. É uma das pedras principais para fazer isso e tem mais algumas outras assim também. Eu quero uma orgonite que é mais proteção, que é mais materialização de objetivos. Eu vou colocar pedras que têm esse foco, uma turmalina, uma perita, alguma coisa assim. Tem uma série de pedras para as mais variadas funções. Então, eu volto à primeira questão de foco. Não adianta colocar, né? Nós temos a segunda questão. Esse antagonismo das pedras, mas considerando a primeira, que é uma parte básica dessa nossa ponderação sobre qual pedra que vamos usar no orgonite. Ok? Então, cuidado. Escolha seu objetivo bem definido. Coloque, de preferência, uma pedra voltada para esse objetivo e evite usar pedras com antagonismo. Que tenham objetivos diferentes dentro da mesma peça. Não é que vá danificar o orgonite, não é que vá gerar um problema, não, nada disso. Mas vai haver uma perda de energia, vai haver um desgaste da energia que está sendo gerando e o objetivo acaba se tornando... Não vai ser tão fácil atingir o objetivo que a gente quer quanto seria se pensasse certinho o que eu quero com aquela orgonite. As pessoas gostam de colocar as pedras nas orgonites. Isso é fato, é evidente. Tanto de colocar quanto de ver as pedras. As pessoas gostam bastante. Eu já sou da linha que apenas o quartzo é suficiente. Apenas o quartzo é suficiente. Ok? Mas, quando me pedem, eu acrescento as pedras que as pessoas me pedem. Ou, quando me vem uma intuição sobre a determinada pessoa, a determinada pedra, eu também acrescento. Certo? Mas, a minha linha que eu gosto de seguir é o quartzo é suficiente. O quartzo é o quartzo, polariza a energia de uma forma harmônica, aceita a programação, gera efeito peso léssico. Então, está tranquilo. Um outro aspecto das pedras, com relação às orgonites, é a quantidade. Então, a gente cai numa questão que eu já abordei em outro vídeo, que é a questão do mais. Mais dinheiro é melhor, mais alegria é melhor, mais felicidade é melhor, mais roupa é melhor. Ou seja, no mundo material, tudo que é mais, a princípio, é melhor. Mais sofrimento não, né? Mais coisas boas, certo? Falando das coisas boas. Então, a gente tem essa tendência de achar que tem que ser muito mais, tem que ser muita energia. Tu vai pra uma sessão de cura, tu vai querer muita energia. Muito intensa. E não é assim que funciona. No aspecto energético, não é assim que funciona. Se você precisa de um pouquinho, um cadinho de energia para aquele aspecto seu, é aquilo que você precisa. Se você precisa de um litro de energia para equilibrar o emocional, não adianta você colocar dez litros em cima do emocional. Vai sobrecarregar, não vai funcionar corretamente. Então, dentro do aspecto energético, não é a quantidade que vai definir. É a necessidade daquilo. E as pessoas, né? Então, às vezes, enchem de pedras, pensando que quanto mais pedra eu colocar, daquilo que eu quero, melhor. Mais energia vai ser de nada. Não, não funciona assim. Às vezes, uma pedrinha pequenininha, uma sobrinha pequenininha, por exemplo, aqui. Esse quarto lembolion, que é pequenininho. E esse quarto, né? Esse aqui é maior. Mais energia, mais intenso, mais objetivo, mais resultado. Não. Às vezes, eu posso pegar essa pedrinha pequenininha aqui e tirar um pedacinho só da ponta e usar só aquele pedacinho, uma ponta dele, dentro do organismo, e vai ser mais do que suficiente. Vai ser mais do que suficiente. Porque a essência que eu preciso da pedra vai estar naquele pedaço. Então, ele vai dar conta tranquilamente da nossa organite e das energias que estão envolvidas. Então, não há essa necessidade, a gente precisa tirar a cabeça aqui. Quanto mais pedra, melhor. Não. Você vai fazer uma pedra, por exemplo, que vai trazer um pouco de abundância, um pouco de energia financeira. Uma pirita, por exemplo. Não adianta encher a pirâmide de pirita. É uma ilusão. Você vai colocar uma pirita pequena, bem localizada, visível. Certo? E você vai ter o mesmo resultado. Então, a gente começa a olhar essa situação. Precisamos começar a olhar essa situação de um outro aspecto. Não adianta trazer lá do mundo material todas aquelas nossas crenças, as nossas ideias preconcebidas e tentar impingir isso num mundo energético. É diferente. É diferente. Precisamos, então, tomar cuidado nesse aspecto. Certo? A quantidade, mesmo que seja de um ano de trigo, nada pedra, não significa necessariamente que vai ter mais potência, mais resultado. Isso apenas ilude a mente. E traz esse costume, né? Traz essa inércia lá do mundo material de que quanto mais lá, aqui também tem que ser mais. Não. O mundo energético é a necessidade. Isso é o que baseia o processo todo. A minha necessidade é que vai determinar o que eu preciso. E, normalmente, em termos energéticos, em termos de quantidade de energia que uma orgulite gera, um pedaço pequeno, assim, é muito mais do que o suficiente. Ok? Então, a gente toma cuidado com isso. Mais um aspecto sobre as pedras. Se você abrir esse livro aqui, algumas pedras têm mais texto do que outras, tá? Vocês vão perceber isso aí. Alguns têm uma página, duas páginas, três, quatro páginas, cinco páginas. E se a gente for levar um pouquinho para o lado racional, a coisa, né? For analisar racionalmente, você vai observar que há uma sobreposição de funções. Até porque não são tantas funções quantas são as pedras. Nós temos uma miríade de pedras ali e nós temos algumas funções básicas do ser humano. Algumas necessidades básicas. Por exemplo, vamos tomar um aspecto físico, emocional, mental e espiritual. São quatro aspectos. E eu tenho 500 pedras. O que vai acontecer? Muitas pedras vão ter o mesmo foco. O mesmo direcionamento da energia. Ok? Então, a gente tem que tomar cuidado com isso. Por quê? Porque, infelizmente, existem algumas extravagâncias de pedras que fazem milhares de coisas. Precisa de uma certa especialização. A gente tem que buscar uma especialização. Então, qual a pedra que se foca nesse aspecto? Qual a pedra que se foca mais naquele aspecto? Depois nós temos a questão de facilidade de obter a pedra. Algumas pedras são mais fáceis de se obter do que outras. E algumas pedras são mais caras do que outras. Então, temos que ponderar um pouco isso. Por quê? Não adianta a gente ficar pensando que uma determinada pedra vai fazer tal coisa específica, lá bonitinha, porque estava no livro. Daqui a pouco as pessoas estão pesquisando e outra pedra faz a mesma coisa. E aí você se esmera tanto em conseguir aquela pedra tão difícil e tão cara. e tem uma outra que faz o mesmo serviço. Então, a gente acaba se perdendo nessa variedade. Esse é um cuidado que nós temos que ter. Estudar um pouquinho as pedras. Se focar um pouquinho nas pedras. E principalmente ter, que é um outro aspecto, que é muito importante. A gente precisa ter uma base de referência. Certo? Então, por exemplo, eu estou citando esse livro. Ganhar um bônus que eu estou citando hoje. Não, ainda não dá para ganhar. Quem sabe de que eu vou olhar. Merchandise. Da Judy Hall. Então, eu estou citando esse livro da Judy Hall. Essa é a minha referência. Apesar de eu achar que ela divaga demais às vezes. Mas é a minha referência. O que isso significa para a gente? Se você for para a internet, vai ter uma outra bíblia, vai ter um outro manual, vai ter uma outra relação. Daqui a pouco você não sabe mais qual você segue. Isso é muito ruim. Por quê? Porque a gente se dispersa. Daqui a pouco você vai pegar informações contraditórias. Você usa aquela pedra e você acha que tem aquele objetivo fantástico, maravilhoso. Aí você encontra na internet um cara lá que apareceu dizendo não sei o que, blá, blá, blá. Aí eu falo, meu Deus, é totalmente diferente dela. Tudo que eu pensei, tudo que eu acreditei, tudo que eu fiz não serviu mais. Infelizmente, hoje, a internet tem algumas coisas que prejudicam. E essa é uma delas. Uma pessoa qualquer começa a estudar um pouquinho das pedras. Pega esse livro aqui, pega mais um ou dois livros. Escolhe algumas pedrinhas e monta o manual dela. Legal. Só que não segue a descrição que está no livro. Nenha do outro, nem do outro. Ela faz uma síntese assim, meio apressada, né? Uma síntese meio particular, assim, meio distorcida, às vezes, da pedra e coloca. E uma outra pessoa lê e gosta porque ela falou bem ou porque ela escreveu bem. E, às vezes, esse livro aqui é um pouco denso, um pouco difícil de entender algumas coisas. E aquela outra espécie também, eu vou seguir aquele outro. Então, o que vai ocorrendo é um processo de deturpação da informação. Porque, quando ela montou esse livro, ela teve um trabalho de traduzir essas informações todas, de falar, de escrever, de montar essa estrutura. Aí, uma outra pessoa pega isso aqui pronto e já traduz um pouco diferente. Uma terceira, quarta, quinta, quando chega na sexta, já perdeu-se a essência do que era aquela pedra, do que fazia aquela pedra. Então, você precisa ter uma referência sobre o que você vai usar. Não precisa ser a jude. Não precisa. Você tem um outro manual que você gosta, você tem uma outra relação de pedras e funções que você gosta. Tranquilo. Tranquilo. Certo? Mas, é preciso que essa referência seja um trabalho sério. Seja um trabalho sério. Não pode ser uma compilação de 500 obras numa só, porque fica uma confusão. Também não pode ser a experiência de uma pessoa só, porque também gera uma confusão. Nós temos crenças, nós temos limites, nós temos focos, e nós traduzimos as informações de acordo com isso. Então, o que de repente é conveniente para mim não é uma coisa conveniente para todos. Então, eu preciso tomar esse cuidado quando eu pego essas referências. Certo? Isso é importante. Relembrando, estou pegando essa minha orgulhizinha aqui, em formato de bolacha, tenho que achar um nome novo para ela. Aqui dentro, eu tenho o meu quartzo, que vai gerar o efeito piso elétrico. Certo? E, normalmente, quando me pedem, eu coloco uma turbolina negra. Aterramento, encoragem das energias, proteção, materialização das coisas. Esse é o básico. Senão, fica, realmente, o quartzo ali com a sua função principal. Certo? Mais alguma questão sobre as pedras? Acho que era isso, de orientação das pedras no uso com orgulhizos. Certo? Acho que era isso. Com qualquer coisa, a gente faz mais no vídeo. Obrigado a todos. E aí, vamos lá. E aí, vamos lá.